Batidão estrona Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Peraí, 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 peraí Cês querem sofrer sua fuleiragem? Um, dois, três, vai! Ei! 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 Vixe! Olha só quem chegou com as amiguinhas Daniela, Isabela, Mariana, quer que cara? A morena, a patricinha, a loirinha, empinar Se sozinha é problema, imagina se juntar De tsunami, terremoto, o mundo vai acabar Quando elas descem, jogando a raba sem parar Quando elas viram, empinam, 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 empinam E jogam! E o quê? A raba no chão Joga, larraba Joga no chão Joga no chão Joga, larraba Joga no chão Joga, larraba Joga no chão Ai, pai, para Zaque de R de novo, hein? grande Ela desce, levanta a poeira no hit Cê manda na poeira Ela desce, levanta a poeira no hit Cê manda na poeira Barra, 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 barra barra, 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 barra Badra, barra, 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 barra Tá injuranta, de menina recalcada Então seu melavor rola Que hoje o baile estrala, né? Tá preparada que o Jocoro vai comer? Quero ver se tu é babá, basta o que sabe fazer Põe! Passa a juca, senão eu vou dar com essa E a coisa suena ra, e a coisa suena ra Scooby-Doo, ba-ba, e o pum-pum-pum-pum-pum E a coisa suena ra, e a coisa suena ra Scooby-Doo, ba-ba, e o pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Eu, 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 eu quero ver você dançar E eu, 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 eu Para o joga, para o joga Para o joga, para o joga Guarda o quadradinho pra mim Guarda o quadradinho pra mim Guarda o quadradinho pra mim Guarda o quadradinho pra mim